Vamos à nossa entrevista em estúdio. Neste mês, vamos nos preocupar em falar a respeito dos cuidados com a leucemia e incentivar a doação de medula óssea por meio da campanha Fevereiro Laranja. Segundo uma estimativa lançada ano passado pelo Instituto Nacional do Câncer, o Brasil deve registrar mais de 11 mil casos da doença até 2025, um dado muito preocupante. Sobre a campanha, diagnóstico e tratamento da leucemia, converso hoje aqui no Balanço Geral Manhã com a médica hematologista Aline Freitas. Seja bem-vinda ao Balanço Geral Manhã para a gente falar desse assunto. Uma campanha muito importante, a prestação de serviço, não é verdade? A leucemia que deve sim ser combatida, diagnosticada, principalmente de forma precoce, não é isso? É com você. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre uma doença tão importante que constitui a décima doença, o décimo tipo de câncer mais comum no Brasil, tirando os cânceres de pele, não melanoma, né? É uma doença agressiva e é uma doença que não pode ser evitada, mas precisa ser diagnosticada precocemente para que o tratamento seja efetivo. É importante, né? As pessoas estarem fazendo esse check-up, esse contato mais próximo com o médico e ficar atento aos sintomas. Existem sintomas? Existem sintomas, sim. Na verdade, a gente diferencia as leucemias em dois grupos principais. As leucemias crônicas, que são mais comuns nos idosos, acima de 60 anos, e as leucemias agudas, que são mais comuns ou nos jovens ou em mais idosos também, acima de 60 anos. Nas leucemias crônicas, muitas vezes o paciente apresenta anemia, apresenta perda de peso, linfonodos aumentados, aumento do volume da barriga, que é o aumento do baço, muitas vezes apresenta febre, suores noturnos. Nesses casos, o paciente deve procurar o médico para investigar através do hemograma, através do ultrassom do abdômen e daí fazer o seu diagnóstico. Mas o que as pessoas mais temem, na verdade, não é esse tipo de leucemia crônica, são as leucemias agudas, porque as leucemias agudas, de fato, são doenças muito graves e que trazem sintomas muito rápidos e que podem levar ao óbito muito rapidamente. No caso das leucemias agudas, o paciente geralmente tem fraqueza, cansaço, indisposição, palidez na pele, manchas na pele, sangramentos na feze, na urina, na boca, no nariz e muitas vezes também febre e infecções. Nesses casos, são pessoas saudáveis que rapidamente, em uma ou duas semanas, começam a apresentar esses sintomas. E rapidamente ele precisa procurar o médico para fazer o hemograma e para fazer a investigação inicial. Bom, a informação é a fórmula, né? Se trata também de uma solução. Diante desse diagnóstico, o que fazer? Fala-se muito em cura com relação a essa doença. Existe aí uma porcentagem de cura? Para quem está nos assistindo e tem essa doença, fica com aquela preocupação. Eu quero ser curado, eu quero passar dessa fase da minha vida. A partir daí, fala-se em cura? Então, aí nós temos que diferenciar os dois tipos de doença. As leucemias crônicas, que são mais comuns nos idosos, são doenças incuráveis. São doenças tratáveis, na grande maioria das vezes, com medicações orais. E o paciente tem uma boa qualidade de vida, toma sua medicação em casa, segue seu trabalho normal e, na grande maioria das vezes, tem uma sobrevida muito longa, de mais de 10 anos. Que é a leucemia mais comum nos idosos ou a leucemia mieloide crônica, que também pode acometer pessoas mais jovens. Agora, as leucemias agudas, que são aquelas mais agressivas, que os sintomas surgem muito rapidamente, essas são doenças agressivas, porém são doenças potencialmente curáveis. O tratamento visa atingir a cura. O tratamento é mais agressivo, assim como a doença, então não é feito só com comprimidos, é feito com quimioterapias endovenosas, endovenosas, em ambiente hospitalar, muitas vezes durante internações prolongadas. É um tratamento que pode demorar de 6 meses, até aqueles que precisam de manutenção até 2 anos. Mas é um tratamento curável, sim, que pode atingir a cura. E dependendo do tipo de leucemia aguda, até 60% a 80% podem ser curados com a quimioterapia. Doutora, já trouxemos aqui várias campanhas, e a gente sempre fala em prevenção. Existe uma prevenção também para a leucemia? Então, para a gente pensar em prevenção, nós precisamos pensar no que leva à leucemia. A leucemia é basicamente causada, assim como todos os cânceres, por fatores genéticos, que esses a gente não tem como evitar, assim como fatores ambientais, que esses nós podemos evitar. Então, dentre os fatores ambientais mais relacionados com a leucemia, nós temos a exposição a agentes químicos tóxicos, como o formaldeído, por exemplo, e o formaldeído, que é o formol, é encontrado em vários produtos de estética, inclusive, né? Produtos de unha, produtos de cabelo, para alisamento de cabelo. Então, em tintas, solventes, agrotóxicos, fertilizantes. Então, todos esses produtos tóxicos, eles podem, ao longo do tempo, de uma maneira cumulativa, fazer o surgimento da doença naqueles pacientes que tinham uma predisposição genética. Então, a gente se preocupa muito com as pessoas que trabalham com esses produtos. Por exemplo, cabeleireiro que trabalha com alisamento, que usa muito o formol nos seus produtos. Não deve usar porque ele se expõe ao risco. O formol, ele é um produto tóxico que ele evapora. E aí, pela inalação ou mesmo pela mucosa dos olhos, ele consegue absorver aquele produto e, ao longo do tempo, pode ser um dos motivos que vai gerar uma leucemia mais na frente. Então, isso a gente chama muita atenção. Então, pacientes que trabalham no campo, trabalhadores rurais que trabalham com fertilizantes, com agrotóxicos, com inseticidas, também tem um risco aumentado. Pessoas que trabalham com tintas, com pinturas de carro, com derivados do petróleo nos postos de gasolina, também são pessoas que têm uma exposição maior. Mas a gente precisa afirmar que a exposição ambiental sozinha não vai gerar doença. É preciso que haja uma predisposição genética para isso. Então, a maioria das pessoas que hoje têm leucemia nunca tiveram contato com nenhum desses produtos antes. Assim como a maioria das pessoas que trabalham com esses produtos não irão desenvolver a leucemia ao longo do tempo. Mas, por ser uma doença tão grave, tão agressiva, é preciso que, se a gente sabe que tem o risco aumentado, a gente tenha um contato protegido, se for necessário ou, se possível, evitado. Doutora, muito esclarecedora essa entrevista. Tenho certeza que o pessoal de casa ficou agora, sim, realmente bem impactado com essa informação. Eu confesso que eu não sabia, mas fica aí esse alerta, realmente, à população. E também ressaltando a importância de mais essa campanha, né? Fevereiro, laranja, a respeito dessa conscientização com relação à leucemia. Muito obrigada pela presença aqui em nosso estúdio do Balanço Geral Manhã. E a senhora é muito bem-vinda a voltar também diante aí de outras temáticas. Pode sugerir também aqui ao nosso programa. E você de casa também pode sugerir temáticas que, com certeza, que a doutora, de acordo com a agenda dela, vai poder comparecer, né? Doutora, muito obrigada. Um excelente dia, senhora. Obrigada a você. Eu só queria ressaltar que, em fevereiro, além de falar sobre leucemias, a gente fala também sobre a necessidade da doação de medula óssea e a doação de sangue junto, né? Os pacientes que têm leucemia aguda são pacientes que têm uma doença curável, que o tratamento é a quimioterapia, mas o transplante de medula também é uma arma que nós pudermos usar em algum momento do tratamento. E, para isso, eu preciso que algum doador seja compatível e esteja disponível para doar. E quem quiser ser um doador de medula, é só comparecer ao EMOP, fazer a ficha de inscrição, colher um examezinho de sangue simples e aí você vai ser cadastrado como possível doador. Isso eu já fiz. Eu sou doadora de medula óssea, eu sempre indico, também passo essa informação, que é fenomenal, né? É um ato solidário que pode salvar a vida de uma pessoa, né, doutora? Com certeza. Muito obrigada, um excelente dia.